Na tarde desta terça-feira, no Jardim São Fernando, Lúcia de Oliveira Pereira, de 38 anos, desapareceu. Já passadas 24 horas, sua sobrinha veio até a nossa equipe fazer um apelo. Então, ontem, por volta de 1h45 da tarde, ela chamou o vai e vem para resolver uns assuntos no centro. Depois dessa hora não veio mais. A gente procurou saber onde que ela veio no centro. Ela veio na prefeitura, foi no colégio ver o assunto da filha dela e foi na advogada Nelci e depois ela flotou indo embora. Nós não sabíamos onde ela foi. A gente recebeu um boletim de ocorrência, fomos ao hospital. Não tem paradeiro nenhum. Ela saiu só com os documentos e com a roupa do corpo. Sem celular, sem nada. Mas tem contato nenhum, sem saber nada mesmo. Vocês já fizeram uma busca ali pela região que foi onde vocês achavam que ela poderia estar? Nada foi... A gente já foi. Já viemos no centro, já perguntamos para o rapaz do vai e vem se trabalha ali para ver se ela entrou dentro de algum vai e vem. Não temos notícia nenhuma. Ela saiu de casa normal, sem problema nenhum. Você sabe dizer como ela estava vestida ou como ela estava... Ela estava com a blusinha verde toda florida, uma jaquetinha jeans e uma calça jeans e uma rasteirinha amarela. Se alguém tiver alguma informação, é só entrar em contato que vocês vão até ela. Isso, com certeza. Se ela estiver em algum lugar assistindo a gente, entrar em contato, porque não está todo mundo desesperado. Tem um filho dela de menor em casa, o marido dela nem foi trabalhar hoje desesperadamente mesmo. Está todo mundo preocupado, porque ela saiu de casa bem, não tinha motivo para assumir assim. Todo mundo procurando, é? Com certeza, todo mundo. Quem tiver alguma informação sobre Lúcia, é só entrar em contato pelo 9656-3217. Tchau, 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 tchau.